Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Meus caros, vivam! Bem-vindos ao Telejornal do dia 7 de maio, o dia da mãe de 2023. O fim de semana, como sabem, há pouca coisa. Mesmo assim, ainda se passou algumas notícias dignas de menção. Por exemplo, começamos com esta nova máxima que eu adotei para o mês de maio. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Isto é de uma televisão angolana. Vá-se lá saber porque é que isto é angolano. Não faço a mínima ideia. Ontem, tive a oportunidade, lugrei, como diz o António Costa, lugrei publicar dois vídeos. Um deles para o povo. As duas falhas de inteligência, artificial e a natural. Sugiro-vos que vejam, porque tem a ver com a inteligência artificial, que é o que está na moda. E a inteligência natural, que cada vez mais rara é. Não teve muitas visualizações, porque o povo não quer saber a inteligência pelos vistos. A inteligência é uma cena que não assiste ao povo. E a minha gata também não, pelos vistos, porque ela também salta. Já a pôs no chão duas vezes e ela continua a aparecer aqui. Bom, o segundo vídeo que eu ontem publiquei é um vídeo musical, que eu de vez em quando dá-me para isto. Um vídeo com música de Vinícius Moraes e Toquinho, que se chama Tarde em Itapuã. E eu mudei ligeiramente a letra. Não vão ter oportunidade de o ver, se ainda não o viram, já não o vão ver, porque ele está apenas para apoiantes. Tem assim umas chalaças um bocadinho fortes às duas tristes figuras do Estado que estão atrás de mim. Portanto, eu não posso pôr isto em público para conseguirem ver o vídeo. Ontem esteve, durante umas horas, mas eu tenho que pôr isto só para apoiantes. É um euro e noventa e nove por mês e passam a ter acesso a todas as minhas diatribos, as públicas e as privadas. E eu todos os dias, ou pelo menos dois em dois dias, vou publicar um vídeo privado, porque há realmente coisas que não se podem dizer em público, senão eu fico sem canal. Mas é giro, aquilo é giro. Bom, logo de manhã, o que é que eu vi? Eu vi que nas redes sociais, neste caso foi o Facebook, a RTP3, que é a RTP Socialista 3, tem o que merece. 0,6% de share, é a televisão que tem menos share, menos vista. E depois nas redes sociais é um desastre total. Tem 19 visualizações em 10 horas, está aqui em baixo, podem ver. Aqui em baixo explica. RTP3, 19 visualizações há 11 horas. 11, não foi 10, é 11. 19 visualizações, nem eles próprios. Os tipos que metem isto nas redes sociais nem eles veem. É inacreditável como é que nós chegamos a isto e sempre a injeta há milhões. Isto custa 360 milhões por ano, é quase um milhão por dia, a RTP. E neste momento já está ultrapassada pela CMTV, que só, como sabem, que só emite por cabo. E como digo, olha, a RTP3 é como a RTP, morreram. O mesmo acontecerá à SIC Notícias. A SIC, como sabem, é a Sociedade Irmãos Costas. Está lá um irmão a tomar conta daquilo, enquanto o outro é Primeiro-Ministro. E o mesmo à CNN Portugal, que essa é a pior de todas. Isso é comunismo do mais bravo que há. Brabo, como diz o brasileiro. É do mais brabo no Brasil, já foi à falência, já fechou, penso eu. E aqui ainda se mantém, mas também com metade das visualizações, com metade do share do Correio da Manhã. Portanto, já podem ver a qualidade e quem é que segue aquilo. É uma injeção de comunismo de manhã até à noite. Toda a gente a dizer mal do Bolsonaro, coitado, que já estava completamente fora de jogo. Mesmo assim, é Lula, de manhã até à noite, a não fazer nada, a dizer que quer ser ele o protagonista da paz. Muito bem. Mas também convinha que fizesse alguma coisa pelo seu próprio país, que a propósito se chama Brasil. Só que ele não se lembra que é brasileiro e não se lembra que tem que tratar do país. Ele só trata dos negócios estrangeiros. Devia ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros e não o Primeiro-Ministro daquele país. Ou Presidente da República. Presidente da República. Portanto, o regime lá é diferente do nosso. Então, o Lula é todos os dias a falar mal do Bolsonaro e a dizer que quer fazer a paz. Sobre o Brasil, sabemos que está cada vez pior, com uma inflação brutal. Deixo aqui um abraço aos meus seguidores brasileiros, que são milhares. Olhe, tenham paciência, esperem mais um tempo, porque realmente este tipo é do piorzinho que há. É mais ou menos como a minha gata, que só estorva, só estorva o Lula. Entretanto, o que é que ele faz? Fala do Bolsonaro e depois aparece logo a seguir o Bolsonaro a dizer que está preso, que vai ser preso, porque tem o boletim das vacinas. Estava falsificado. Vejam bem, o homem que diz sempre que nunca tomou vacina nenhuma, mas tem o boletim falsificado. Pronto. Então vai ser preso. E é por isso que ele não veio aqui à grande cimeira das direitas em Portugal. A segunda notícia principal de hoje, não esqueçam que é domingo, não há notícias da política, foi que há uma seca horrível, uma seca inacreditável. Todos os anos é o mesmo, como já sabemos, já estamos habituados a isso. Todos os anos há secas inacreditáveis. Todos os anos se batem o recorde dos anos anteriores, o que faz todo sentido, porque as albufeiras estão cheias de areia até cima. A água que se vê é uma laminazinha só. E portanto, mal veio um calorzinho, não é? Mal pinta um calorzinho, como diz o brasileiro, aquela laminazinha de água vai descendo e vê-se logo a areia, e dizem logo que a albufeira está vazia. Ela nunca pode estar cheia, porque neste momento, dois terços são inertes. É areia. Todas as albufeiras que existem, nunca nenhuma foi dragada. Portanto, vão-se acumulando ao longo de décadas os inertes, estou farto de falar nisso, e portanto, chega-me a certa altura, os inertes estão todos chegados ao paradão, não passam para baixo, portanto, não chegam à Foz, portanto, às marés vivas que levam à areia da praia, tudo isto está mais que estudado, mas a comunicação social esquece de dizer isso. Portanto, com, por exemplo, no Rio Tejo, com 39 barragens em Portugal, e 14 ou 19, uns dizem 14, outros dizem 19, em Espanha, e com um transvase brutal para a Segura, cá para baixo para a Andaluzia, portanto, o que chega a Portugal é um fiozinho d'água, depois ele é engrossado com os nossos afluentes, não é com a água que vem de Espanha, que isso não chega cá nada, e com 39 barragens o que é que queriam? Queriam que chegasse o que é à Foz, não chega nada. Portanto, os inertes ficam todos retidos nas várias barragens, 39 neste caso, à Foz não chega nada, e depois vem a Caparica, todos os anos têm que lá meter areia, porquê? Porque o mar leva a areia que há, já que ninguém o segura. Os inertes que deviam vir, que eram toneladas e toneladas e toneladas, que deviam chegar à Foz, não chega lá nenhum, por causa dessas barragens todas. Esquecem-se de dizer isto ao povo, que vale que eu não me esqueço. O que é que nós podemos fazer para combater a seca? Olha, é pagar mais impostos, porque pelos vistos, os impostos que temos pago há 20 anos, que é o que eu digo aqui a seguir, há 20 anos que pagamos impostos para as emissões de carbono, isto e aquilo, afinal de contas não serviu para nada, até ver, porque cada vez as temperaturas, segundo eles, cada vez as temperaturas estão mais altas, batemos recordes ano após ano, e portanto, por mais que a gente pague impostos, parece que o aquecimento global não há meio de baixar. Não sei o que é que devemos fazer, mas talvez um sacrifício, como se fazia antigamente, uma dança da chuva, ou um sacrifício de um animal qualquer num altar, porque já vimos que por mais de milhares de milhões que a gente paga o povo em impostos, não há meio das temperaturas baixarem. O que é que o tempo fará ao dinheiro que recebe? O que é que o tempo, o que é que o clima fará aos milhões que recebe de todos os países do mundo por ano? Eu não faço ideia. Montenegro desatou aos berros ontem, a tentar imitar Ventura, com certeza viram na televisão, o homem gritava que nem um deslocado, mas como eu digo, não foi uma má versão de Ventura sequer, porque isso seria normal, ninguém consegue fazer uma versão de Ventura igual ao original. Este é um caso em que o original é sempre melhor do que as imitações, mas nem foi isso sequer. Não foi uma imitação, não foi uma versão, foi apenas um karaoke completamente desafinado. Tem muito o que aprender. Aquele rapazinho já percebeu que com paninhos quentes não vai lá, vai lá acontecer com uma CDS e desaparece. O CDS desaparece. E o PSD também vai desaparecer. E portanto percebeu que tem que dar uns murros na mesa, que é para ver se alguém olha para ele, porque diz o Express e os outros jornais, que o PSD, as bases estão muito admiradas, porque ele não faz nada. Ele é pior que o Rio. O monte é pior que o Rio. Epá, não sabemos de onde é que havemos de ir no PSD, nem se pode estar no monte, nem se pode estar no Rio. Olha, se calhar é melhor estar na praia. E mais aqui à frente vamos ver alguém que está na praia. Aconteceu mais um assassino em série nos Estados Unidos? Está a ver um por semana, ou mais do que um por semana, eu até penso que é mais do que um por semana, a semana passada foram dois. Esta já é uma semana nova, a semana começa no domingo, já começou bem com mais um assassino em série. Comparem o tempo de Biden com o tempo de Trump. Biden o que diz é que tem que se tirar as armas, mas vai tirar as armas a quem? Não vai tirar armas a ninguém dentro de casa. Não quer é vender mais, mas não é preciso vender mais. Há milhões e milhões e milhões de armas nos Estados Unidos, não é preciso ninguém comprar mais armas nenhumas, aliás, como digo mais à frente, ninguém vai comprar armas hoje para fazer um assassino em série amanhã. Portanto, essas armas já foram compradas, mesmo que a partir de agora não vendam nenhumas, o mal está feito. A minha mãezinha, hoje foi o dia da mãe, a minha mãezinha com a cara circunrespecta lá em cima, no restaurante do meu amigo Luís Mestre, restaurante Miralva no Sabogueiro. O Sabogueiro é, como sabem, a aldeia mais alta de Portugal, na Serra da Estrela, a 11 km de ceia, 10, 11 km de ceia. É um restaurante típico, brutal. Um grande abraço ao Luís, e hoje atorou-nos a minha e a minha mãe, que fomos lá passar o almoço, para comemorar mais um dia, ela tem 90 anos, beijinhos à minha gracindinha, e aqui estamos nós na praia. Quer dizer, nós não, alguém está por nós, ok? Pronto, é para aí que o monte deve ir. O PSD, para o monte não dá, para o rio não dá, olha, talvez a praia, eu acho que este amigo também é do PSD, não sei se de repente, não estou bem a conhecê-lo, mas penso que é ou era do PSD, e isto só pode ser a inteligência artificial, sabem que agora a inteligência artificial faz tudo, põe caras em corpos estranhos, em corpos alheios, faz-se toda a gente passar por quem não é, então pode ser que isto seja também a inteligência artificial, porque uma coisa vos garanto, inteligência natural não é de certeza, não, não, não é de certeza. Duas corações em simultânea, a de Charles III, que em Portugal chamam Carlos, não sei porquê, ele nunca chamou Carlos na vida, ele chama-se Charles. E a de Galamba, Galamba foi coroado também, eu não sabia a qual é que havia de assistir, se havia de olhar para um, se havia de olhar para o outro, Galamba é o... a primeira conversa nas redes sociais, é Galamba, portanto temos que chamar Galamba primeiro. E aliás, vamos introduzir um novo verbo na língua portuguesa, com base no Galamba, mas isso fica para o fim. Um homem em desespero de causa, há dois anos e meio, com uma doença muito desagradável, podem ler o artigo que aqui está, atirou com um carro, e avisou nas redes sociais, fez um direto, a dizer que ia atirar com o carro contra umas urgências, do Hospital de Cascais, porque fez, depois de fazer vários avisos nas redes sociais, anda há dois anos e quatro meses com um sofrimento atroz. e hoje disse que ia fazer isso e fez. Pronto, olhem, é o Serviço Nacional de Saúde, é certo, é certo, que este homem também foi tratado em hospitais privados, a coisa não deve ter corrido bem, e agora, no Serviço Nacional de Saúde, nem querem dele saber, parece que várias vezes que lá foi mandando-o embora, e ele não consegue, ele tem um problema de saúde muito desagradável, que ele não consegue estar um dia inteiro, vejam e leiam a notícia, e realmente ao fim de dois anos e quatro meses, penso eu, atirou com o carro para as redes sociais, para as redes sociais, está nas redes sociais isto, para as urgências, não feriu ninguém, ele diz que está, perdeu a razão, está meio doido, mas não está tão doido como isso, até me pareceu bem lúcido, o vídeo está todo no correio da manhã, e há outros sites onde aparece o vídeo, onde ele fala em direto, e tem o acidente em direto, atira com o carro lá para dentro, em direto, é brutal, se isto fosse na América, abria as primeiras páginas dos jornais, vamos ver o que é que vai acontecer amanhã, porque cá para mim, nem sequer vão falar nisto. No país mais seguro da galáxia, acontece que, homem morto, com dois tiros, por piropos, a rapariga, na costa da Caparica, ainda há pouco falámos da costa da Caparica, por causa da falta de inertes, que faz com que o mar não tenha obstáculo, para galgar as praias e roubar areia, um tipo deu dois tiros a outro, porque ele lançou um piropo à namorada, e matou-o. Pronto, isto é no país mais seguro da galáxia, nunca esqueçam, que no final do ano, nós vamos ter 12 ou 13 homicídios, 12 ou 13, que é os que temos por semana, mas no final do ano, são os mesmos 12 ou 13, porque aqueles tipos do INE, como eu já disse outro dia, precisavam de ser algemados, mas com as mãos atrás das costas, todos saírem, todos, no INE, todos, entrar lá à polícia, e algemados a todos, e trazê-los para fora, não dizem uma verdade, mas pior, não é um pequeno erro, são erros gigantescos, e só pode ser de propósito. A Secretária de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, avisa que o incumprimento da dívida dos Estados Unidos, provocará o caos. Comparem então este caos, financeiro de Biden, que vai entrar em incumprimento para a semana que vem, com a instabilidade e o conforto financeiro de Trump. Há bocado falámos em termos dos homicídios, dos serial killers, como eles dizem, agora falamos em termos de caos financeiro. Os Estados Unidos vão entrar em cumprimento, porque Biden quer aumentar o limite da dívida, e o Congresso não deixa. Ainda por cima, aquilo eles estão mais ou menos feitos uns com os outros, a diferença é um voto ou dois, mas mesmo assim não conseguem. Portanto, vejam que Biden endividou os Estados Unidos à América, como nunca, e agora precisa de endividar ainda mais, e o Congresso não deixa. Ou seja, os Estados Unidos vão entrar em cumprimento, como se fosse um país, sei lá, da América Latina, ou do subsaariano, portanto, um país pobre e miserável. É o que vai acontecer aos Estados Unidos. Não aconteceu ainda a Portugal, mas vai acontecer aos Estados Unidos. Comparem o Biden com o Trump. Em Portugal, que é um país muito desenvolvido, e que converge para a Europa, especialmente no que se refere a todos os parâmetros, por exemplo, a justiça, que só existe para ricos, ou a saúde, que também só existe para ricos. Isto não é como o tempo de Salazar. É pior. Bebê morre durante o parto no Hospital de Bejas. Estiveram duas horas à espera de serem atendidos, ninguém se entendia, mandaram-nos para aqui, mandaram a mãe para além, mandaram para todo lado, não mandaram para lado nenhum, a mãe ficou à espera duas horas, até que o bebê morreu. O bebê era completamente saudável, não tinha nenhum histórico, mas eu sei que agora vai aparecer um relatório a dizer que o bebê tinha isto e aquilo e aquilo outro, não sei o quê, tudo para salvarem a água do capote. Isto é incompetência pura, eles têm mais que fazer, eles têm que combinar onde é que vão almoçar, onde é que vão jantar. Eu vi isso com os próprios olhos no episódio da morte do meu pai. O meu pai ali encostado a uma parede, a pedir uma gota de água para o meu Deus, ninguém quis saber, fui eu que fui buscá-la, entrei nas urgências, consegui entrar, e estavam os médicos todos a conversar uns com os outros, onde é que iam jantar naquela noite. Eu escrevi isso tudo, foi um escândalo. Espero que não aconteça sempre isto, espero que tenha sido um caso isolado, e espero que não tenha acontecido isto. Mas segundo diz esta senhora, foi uma desgraça, porque durante duas horas ninguém quis saber da Parto Oriente, que estava cheia de dores, e esteve duas horas no Hospital de Beja, à espera de ser atendida. O bebê morreu. Estamos aonde? Em África? Não, não estamos em África. Estamos um pouco acima, embora a diferença seja pouca. Foi a encontro... Ah, eu não posso ser isto a rir-me, isto é como os pivôs da televisão, quando a notícia é um drama, tem que porcar a séria. Este amigo que aqui está, está morto, foi despedaçado em várias peças, eu vou ler o que está aqui, porque isto é. Finalmente apareceu a cabeça dele, pronto, é boa notícia. Apareceu a cabeça dele, o homem estava desmembrado, o corpo foi dividido por cinco sacos no cadaval. Não é um thriller de terror, como eu digo. É um caso real, ocorrido em Portugal, o país mais seguro do sistema solar. Não se esqueçam que no final do ano, nós vamos ter uma diminuição de homicídios, porque todos os anos é assim. Pelo INÉ, o tal dos algemados atrás das costas. Tenho mil e um pedidos de amizade, peço muita desculpa, não consigo, o Facebook não me deixa, isto é só no meu mural, não é? O Facebook não me deixa aceitar mais de cinco mil, peço desculpa a estes mil e um pedidos que estão à espera, não posso aceitar mais do que cinco mil aqui no mural, fora os outros mais de mil que o Facebook já me limpou, que de vez em quando eles me limpámos, mil, olha, paciência, nem sei quem foram, não tenho tempo para ver, como me compreendem, mas podem seguir-me aqui no Instagram também, na minha página está quase com 10 mil, quando chegar a 10 mil já consigo publicar muito mais coisas, chego muito mais longe, portanto, peço-vos que me sigam também no Instagram, vou passar a meter umas fotografias diferentes, documento aqui, e uns textos também ligeiramente diferentes, documento no Facebook, para fazer crescer a minha página no Instagram, e, como digo, no YouTube, e se conhecem, estão a ver-me, com certeza no YouTube, ou na minha página oficial, que é João Tilly Oficial, Tilly Oficial, a gente diz Tilly porque é português, mas é Tilly. Obrigado. E o amigo Biden, o amigo Biden, pede ao Congresso que proíba armas de assalto, após tiroteio que matou 9 pessoas no Texas, hoje mesmo. Olhem, para não perdermos tempo, há tipos completamente estúpidos, eu já sei que me vão cortar o vídeo, mas talvez não, mas há outros que abusam, e outros acumulam a estupidez, com as mais altas funções do Estado. Mas alguém compra armas, para fazer homicídios em série, e no dia seguinte, alguém vai comprar armas hoje, para matar gente amanhã. Há milhões de armas em casa dos americanos, ninguém nunca as irá recolher, nem nunca ninguém as irá devolver. Muito menos aqueles que pensam usá-las no futuro. Biden é um tipo ainda mais estúpido, que as nossas três primeiras figuras tristes do Estado. E olhem, que não é fácil ser mais estúpido do que isso. Não é fácil. Militar da GNR morre com disparo de arma de fogo em Portimão, ainda não sabe o que aconteceu, mas parece que não foi. Um crime poderá ter sido, ou acidente ou suicídio. Acidente, não acredito. Portanto, é mais um. Já se suicidaram centenas de elementos da força da Ordem nos últimos 20 anos, e continuam a suicidar-se, porque, enfim, as condições de trabalho são o que são. Este governo não quer saber dos agentes de segurança, para nada, assim como também não quer saber dos professores, para nada. Não quer saber de ninguém, a não ser a CP. Galamba ontem, Galamba primeiro, ontem conseguiu acabar com a greve, disse Dom Costa. Mas esqueceu-se de dizer que o que Galamba fez foi aceitar tudo o que os maquinistas e o que os trabalhadores da CP tinham exigido. Tudo. Assim é fácil acabar com as greves. Porquê é que não faz a mesma coisa com os professores? Pergunto eu. Porquê é que não faz a mesma coisa com os funcionários dos tribunais, os funcionários judiciais? Pergunto eu. Porquê é que não faz a mesma coisa com todas as classes profissionais do serviço público e assim acabam-se as greves. Não pode ser só na CP. Ah, mas lá está é que na CP dá muito brado. Olhem, a linha da Beira Galta continua sem carris. Já está parada aqui nada há um ano. Não, já passou um ano. Era para ser inaugurada, portanto, reinaugurada em novembro do ano passado. Acho que já passou esse mês. Novembro do ano passado, eu penso que já passou. Não tem um carril de Nelas, a Mangualda, onde eu passo, não há um carril. Aquilo é um Pantanal. Ok? Portanto, vamos ter linha da Beira Galta quando Deus quiser e não antes. Nunca antes. Mas isso também é do galamba. Olhem, e depois um escândalo que hoje eu vi da Maria Filomena Mónica só para vos dizer que não são só os padres... Eu não sou católico, por isso estou à vontade. Não são só os padres que cometem estes crimes, que são verdadeiros crimes. Sempre houve isto. Antigamente, no tempo da antiga senhora, havia o Balerroso, como se sabe, e em todos os países, não é só em Portugal. Quem tem dinheiro tem poder, consegue tudo o que quer, e portanto, hoje veio a Maria Filomena Mónica denunciar três monstros sagrados da cultura portuguesa, já morreram os três, acusado por Maria Filomena Mónica de organizar orgias. Podem-me dizer, ah, também são adultos. Epá, mas não me parece que seja uma coisa moralmente defensável, não é? Mesmo sendo adultos e ainda mais porque o casal estava muito ligado à igreja. Lá está. Mas não tem nada de compadres. É um casal normal. Já vamos ver quem são. Entre as demais atividades de gestão cultural que desempenhou, Bernardo da Costa foi de 1966 a 74, no tempo da antiga senhora, igualmente secretário executivo da Comissão Portuguesa da Associação Internacional para a Liberdade da Cultura. Ok? No tempo do fascismo, como eles dizem, no tempo da ditadura. E entre 97 e 2001, por designação do Presidente da República, Jorge Sampaio, quem mais? Presidente da Comissão do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. E depois organizava orgias. Ok? Pronto. Recebeu o Prémio dos Estudos Filnicos da Universidade de Coimbra em 1995 e o Prémio Pessoa em 2001 e não recebeu nenhum Prémio por organizar orgias e isso é que eu acho que foi uma injustiça. E depois o Casal Maravilha, outros dois intelectuais. Alberto e Helena Vaz da Silva, um casal de intelectuais. Diz a Filomena Mónica, fiquei horrorizada com o que encontrei porque não sou de ir a orgias sexuais. E depois vem para aí a fora e conta por menores. Ora, tanto ele como ela são, claro, também já morreram, são dois intelectuais da nossa praça. Ela então tem aqui um grande elogio que é feito pela, por uma coisa qualquer, agora aqui não consigo ler, mas é uma coisa da, deixa eu ver se eu consigo aumentar isto, os antifascistas da resistência. Este texto elogioso desta senhora é escrito pelos antifascistas da resistência, ok? Ok. É só para perceberem como é que isto funciona. Não há nada como realmente ser intelectual para se poder fazer o que se quer. Ou seja, esta coisa de Boa Ventura, Sousa, Santos, não é um caso único. Isto sempre aconteceu e ele não é, pelos vistos, diferente de muitos outros que o precederam. Cá estão eles acusados a organizar orgias em sua própria casa, acusados por Maria Filomena Mónica. Um casal de intelectuais é que está, a acusação, que vem no Correio da Manhã, aonde mais, aqui as acusações de Maria Filomena Mónica, outra intelectual, a três intelectuais de esquerda e de direita, dois de esquerda e um de direita, laureados com vários prémios ao longo da sua carreira. Bernardo da Costa recebeu o prémio de pessoa, entre outros. Aqui está a escritora Maria Filomena Mónica, convidaram-me para uma orgia, achei um nojo. Muito bem. O que não é nojo é que os chineses faturam milhões com bons, com bois, ia dizer com bois, os bois não faturam milhões, os bois metem milhões ao bolso, é diferente. Bem, também faturam, ao fim e ao cabo, só que não pagam impostos dessa faturação. Chineses faturam milhões com bois que eram do Novo Banco e davam um prejuízo brutal. Monto do Pasto foi comprado em 2019, apenas três anos, pela CESL Ásia ao Novo Banco e assume-se como o maior criador português de bovinos. Quase falido há uma década, a Monto do Pasto foi comprada em 2019 e assume-se como a maior criadora português de bovinos, fatura 31 milhões agora, três anos depois, exporta 95% da produção. Portanto, como vêem, quando se fala nas grandes exportações, aqui está uma grande exportadora, mas o dinheiro não fica cá. O dinheiro vai para a China, porque esta empresa é chinesa, paga os impostos em Portugal e nada mais. Os lucros vão todos para a grande democracia oriental de partido único, como sabem. E aqui temos uma outra coisa que sempre nos disseram que era uma coisa nova e a vanguarda da tecnologia, uma senhora a trabalhar num carregador de veículos automóveis. Sabem quando? Em 1912. Em 1912 os veículos eram elétricos e carregavam-se em máquinas como estas da General Electric. Estação para carregar carros elétricos, General Electric em 1912, esta não está a gostar da conversa, também pensava que os Teslas eram só de agora, só agora que havia veículos elétricos, mas não, já há 111 anos, há 111 anos já havia estações para carregar automóveis elétricos, como vos tenho mostrado em vídeos anteriores. Não nos contam nada disto, não sei porquê. Olha outra coisa que havia antigamente e hoje não há. Estas carrinhas da Citroën, eu tive uma amarela, ficaram-me com ela ali no liberador hospital, nem sei onde é que ela está. Uma carrinha destas eu tive e não andei com ela com o reclamo da Telesel, quando eu comecei na Telesel a ser agente em 1993, tinha uma carrinha amarela com a sigla Telesel. E isto era uma biblioteca móvel, com certeza que muitos de vocês, os que forem da minha idade e mais velhos, com certeza que se lembram, esta carrinha vinha também aqui à minha terra, ainda fui lá buscar duas ou três vezes alguns livros, davam livros às crianças, não precisava de ser adultos, a gente ensinava um papel, eles davam-nos os livros, e a gente depois, passado 15 dias, ia lá entregar e trazia outros sem sequer os pais assinarem a responsabilidade desses livros, claro que muitos devem ter desaparecido, mas era assim, antes do 25 de Abril, atenção, muito antes do 25 de Abril, isto existia, da Kalust Gulbenkian, não é que, ok? Tempos da democracia verdadeira, tempos do meu tio, diziam eles, devolviam-se uns, levavam-se outros, às bibliotecas itinerantes da Kalust Gulbenkian, felicidade em forma de livro, quando se cultivava a cultura, e o que eu digo sobre isto é o seguinte, eu também as usei, mas 50 anos depois, hoje, por exemplo, é impensável que algum adolescente leia sequer os manuais escolares, eu sei, porque sou professor deles, não leem nada, leem uma página e meia para o teste, decoram aquilo e fazem o teste passado dois dias, não se lembram de nada. Quanto mais livros de bibliotecas ambulantes, vejam bem o que nós regredimos em meio século. E ficamos por aqui, mostro-vos só, novamente, que esta minha máxima do mês de maio, se conduzir, não beba, se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Muito obrigado pelo vosso tempo, até amanhã, e que não vos aconteça, entretanto, nenhuma galambice. Poucas galambices é aquilo que eu vos desejo. Até amanhã e muito obrigado.